O Arthur Sepultura mandou, um dos monstros sagrados do rock nacional. Miklos, eu sou muito seu fã, tanto das suas músicas quanto dos filmes que você participou. Em sua humilde opinião, o que falta para o cinema brazuca ter o reconhecimento, igual o argentino, francês, agora o sul-coreano, muitas vezes, do próprio brasileiro? Eu acho que ele matou a charada. Eu acho que é o próprio brasileiro, de acompanhar, de ter paixão pelo cinema que é feito aqui. Porque o nosso cinema é tão bom quanto qualquer outro. Ele é muito mais variado, rico, do que, por exemplo, o cinema argentino, que é um cinema maravilhoso, autoral, incrível. Eu sou muito fã, mas o Brasil faz filmes de todos os gêneros e muito bem feito. E, então, é maravilhoso. O nosso audiovisual é fantástico, né? A gente está fazendo filmes já para o streaming, a gente tem séries incríveis. Inclusive, eu quero já anunciar a segunda temporada do Manhãs de Setembro, que é uma série deliciosa, maravilhosa. Ganhou prêmio agora, não sei se você disse o Orcs. Ganhou prêmio. A Lineker... A Lineker subiu no palco para pegar. A gente estava lá, também indicada. A gente era finalista dos MesaCast. É mesmo, que legal. E aí, a gente viu o Manhãs de Setembro. Foram indicadas, parabéns. Onde que está disponível? Na Amazon. Na Amazon. Prime Video, né? E é sobre o que, Manhãs de Setembro? Ah, é muito legal. A Lineker, ela é uma motogirl, que ela faz shows como cover da Vanusa, que é uma cantora maravilhosa. E Manhãs de Setembro... A Vanusa, a Vanusa mesmo. A Vanusa, a Vanusa. E, inclusive, a Vanusa tem uma voz da Vanusa, que é como se fosse que falasse com a Lineker em muitos momentos. Ah, que legal. É muito legal. E eu faço um guitarrista que é amigo, um casal, eu e Gero Camilo. Nós somos um casal e eu sou o guitarrista que acompanha a Lineker nos shows. Entendi. E constrói essa amizade, essa relação. É muito gostoso, muito bacana. Basta dizer que, quem não viu ainda a primeira temporada, corre lá na Amazon, assiste a primeira temporada, porque a segunda vem aí, provavelmente, o mês que vem. Sim. Que a gente já gravou, já fez. E é mais uma... Uma obra brasileira. Exatamente. Um exemplo da potência que é o audiovisual brasileiro, o cinema brasileiro. E os temas, como são temas emocionantes e que também está aí para derrubar preconceitos, para fazer as pessoas se ligarem, entenderem o próximo, se emocionarem. Amanhã, você tem uma então na Amazon. É, e o cinema brasileiro muda realmente a vida da gente. Outras séries brasileiras que eu também gosto para indicar aí para o pessoal são 3%, que é uma série brasileira muito boa, que está na Netflix. E Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica. Maravilhoso. Putz, incrível. Assista. E Barra Pesada. Quer dizer, um negócio assim, se você gosta de suspense emocional, criminal. Policial também, a série, né? Policial bem feito, muito bacana, com atores incríveis. O Moscoviz. Isso. Né? Maravilhoso. Tem mais duas do Arthur Sepulter, eu já vou ler na sequência, tá? Tá bom. Ele mandou aqui, ó, no livro do Nazi, ele conta que havia uma certa rivalidade dos titãs com o Ira. Conta um pouco a sua versão, se realmente havia essa treta pelo lado de vocês. Um abraço, Paulo, te desejo muito sucesso e espero te ver logo nos palcos. Você percebeu que a crise e as não se dão bem? É nítido. Beijo, meninas. E depois ele continuou, já vou continuar, tá? Que daí você já responde como você quiser. Paulo, qual o seu processo de criação das letras? Você joga as ideias e organiza depois em poesia? Você faz primeiro a letra ou primeiro a música? Qual a música da sua carreira ou até mesmo de uma banda ou colega te marcou de alguma forma? Da sua carreira, Epitáfio me pegou, principalmente na pandemia. Muitas perguntas, né? Como é que é? Ah, da sua carreira, Epitáfio me pegou, principalmente na pandemia. É. Nossa, quanta coisa. Muita coisa. Muita coisa. Vamos listar. É, sobre se tinha treta com ira. Ah, com ira. Não, não tinha. A gente era super amigão. Vivia, assim, em Pinheiros, ali perto da rua Arthur de Azevedo. O Marcelo Fromer morava lá. E era muito perto ali também do... Se eu não me engano, o Nasi morou ali perto. Não sei. Mas eles estavam sempre juntos e, enfim, curtindo. E a gente tocava também juntos nos mesmos espaços, muitas vezes, dividindo camarim e tudo. Então, sempre era uma brodagem, assim, uma coisa super legal. A gente sempre estava junto. É lógico que tem essa coisa... Rivalidade. Rivalidade dos fãs. De acharem. A gente é muito mais de fã do que da própria... Total. E de imprensa, de não ficar muito claro, de deixar entender que tem a coisa. Sim, sim, sim. E também uma coisa divertida, né? Que nem vocês duas, né? Já responde a próxima pergunta dele, que é sobre a gente não se dá pra ver. Exato. É uma coisa que também a gente usa como piada. Que você nunca vai admitir. Exato. Que, na verdade, vocês não se dão nem um pouco. Você não precisa falar também. Paulo! Deixa a gente continuar com a nossa fanfic aqui. Não, mas também vem dos comentários do Nasi. É a mesma coisa de eu e o Nasi. Exato. Não, a Cris mora perto da minha rua, gente. Nossa, super amigona. A gente super tem que se bater toda vez. A gente tem... Que as pessoas também querem... Que as pessoas façam os mesmos rolês e estejam sempre juntas. Porque se não for isso, então é porque não se gosta. É, então... Gente, pelo amor de Deus. A gente já tá juntas todo dia, velho. É! E a gente falou isso já uma vez. Que assim, quando a gente... A gente se vê sempre. Então, quando a gente tem um momento de folga, tem outras pessoas... Das quais a gente não conseguiu ver. Óbvio, né? Porque a gente precisa priorizar. Eu passo mais tempo com a minha mãe. É a mesma coisa de banda. É que nem banda. Verdade. Não é? É a mesma coisa. As pessoas piram. Mas vocês ainda se falam. Você fala com ele. Mas cadê fulano? Se vocês saem... Cara, a gente ficou 30... Eu fiquei 34 anos grudado de manhã, de tarde e de noite. Putz, grilo. Entendeu? É uma coisa que... Você é aposentado. Volta na empresa a visitar o seu chefe? Seus colegas de trabalho? É. Porque senão quer dizer que você não gostava deles, então. Porque falta de... Você não tem coração. Eu? Puxa vida. Que isso? Passou 34 anos na empresa e não volta a visitar seu colega? Não gostava. Aí o próximo tópico é sobre a criação das letras. Primeiro você joga e organiza a letra, as ideias? Ou primeiro você faz a música? Como é que é? Olha, vários jeitos diferentes, né? De maneiras diferentes. Por exemplo, no disco anterior, A Gente Mora no Agora, eu compus com muita gente diferente. Então foi uma festa, assim, de encontros, né? Fazer um camping ali, camping de compus. É, porque, por exemplo, eu compus com o Emicida. Para o Emicida eu cheguei e falei, olha, eu tenho essa levada aqui, que é um ritmo diferente, que é um ritmo baiano, maravilhoso, ijexá, que eu estou pensando em fazer uma levada assim, assada. O que você acha? Vamos compor em cima disso? Então eu apresentei um som para ele. Ele falou, pô, genial, vamos nessa. Então tu começou a escrever já. Então ele começou a escrever os versos e tal, depois me mandou meio cantarolando num áudio de celular, uma ideia, e a partir daquilo eu construí o resto, fechei a parte musical e tal. Então as coisas, ou por exemplo, já com o Guilherme Arantes, por exemplo, eu escrevi toda a letra e tal. Ele é um baita compositor. E aí, um baita compositor, melodista, né? Nossa Senhora! Ele compõe melodias maravilhosas, harmonia, uma coisa maravilhosa. Nossa Senhora, vocês juntos. Maravilhoso. E aí fizemos uma música maravilhosa chamada Estou Pronto. Você e Erasmo também? Eu e Erasmo também. Para o Erasmo eu mandei um e-mail. Na época até brincava, poxa, o Erasmo, vou compor com o Erasmo, que genial. O Erasmo chegou para mim e falou assim, então me manda um e-mail da ideia. Eu falei, porra, e hoje seria a coisa mais normal, depois da pandemia, né? Mas antes da pandemia, foi estranho, a gente tem que, né? A gente está acostumado a se encontrar, mandar um e-mail da ideia. Ele já estava à frente do seu tempo já. Ele já estava muito adiante da gente. Eu acho que ele falou, entra aí no Zoom. Quase, quase que ele falou isso. E aí, para o Erasmo eu mandei um e-mail, a letra, explicando, né? E foi divertido, porque eu falei para ele, olha, Erasmo, eu tinha que dar um gancho, né? Tinha que pegar o cara nesse e-mail para a música sair. Ele tinha que ler o e-mail, já se tocar e gostar da música, né? Da ideia de fazer a música e compor, né? E o que você mandou daí? Daí eu falei, olha, Erasmo, eu li uma notícia que são 50 milhões de raios que caem no Brasil anualmente. É o lugar que mais cai raios no mundo. Então, o Brasil é o país mais elétrico do mundo. Já dando um gancho de roqueiro para roqueiro, aquela coisa de querer já, né? E aí, eu continuei assim, olha, eu me lembrei daquela sua música. Pega na mentira, corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela, pega na mentira, né? Falei, porque se eu estiver mentindo, que um raio caia na minha cabeça. Seguindo esse raciocínio, o Brasil é o lugar que mais se mente no mundo. Genial. Faz sentido, porque é o lugar que mais cai raios. Vai ter raciocínio. Aí, ele disse que quando ele leu isso, ele já largou, foi buscar o violão e tal. E eu mandei uma série de versos que eu imaginava que seria a letra e tal. Do bonzinho, do malzinho do bem, o benzinho do mal e tal e coisa. Uma série de ideias ali no corpo do e-mail, né? Só que ele pegou aquilo e retrabalhou, né? Fez a nossa canção, que é País Elétrico, você acha no Spotify, né? E aí é isso. Várias formas de compor. Várias formas de compor. Então, uma hora eu faço a letra, outra hora eu posso fazer a música, né? Então, é assim que funcionou. Então, por exemplo, a partir de uma ideia, salgou demais o prato é porque está apaixonada? Pronto, daí que eu parti para fazer assim que eu sei. Com o tema, né? Acho que a grande coisa do artista, assim, e aí para roteirista, ou para compositor, ou para humorista, é você estar sempre com os olhos atentos e a ideia vem de algum lugar. Às vezes uma frase que alguém falou. Hoje, na hora do almoço, eu estava com a minha filha almoçando, a gente falando um negócio. Eu falei, opa, pera, isso dá uma premissa de piada. Aí já corri a anotar para pensar nisso, porque você está sempre assim. Você não sabe de onde vem. Às vezes alguém te conta uma história e você fala, opa, eu vou fazer uma música sobre essa história, que nem é tua, mas você ouviu. É verdade. Ou uma frase, ou como você falou, o raio, raio, mentira. Só que aí você... É a inspiração. Então, pode vir. Eu ouvi uma vez a Ana Carolina falando que ela tinha pensado uma frase de uma música e ela queria usar essa frase. E aí ela compôs o resto da música toda. Só com essa frase. Em volta dessa frase, porque ela queria... Sim. Tipo assim, eu quero que essa frase esteja numa música. Então, agora eu vou fazer o resto em volta dela. Sim. Vou botar essa frase em todas as minhas músicas. Sim. Para sempre. A do elevador é dela também? Qual? Eu vou de escada para elevador. Sim. Então, ela pode ter pensado, tipo, só elevador, elevador. E a partir disso, ela foi toda a música. É. Né? É. Eu vou de escada para elevador, tipo, só elevador, 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 elevador